Mais um dia, mais um vazamento. Esse é o resumo da vida de quem ama consoles portáteis agora em 2022. Essa imagem pode ser encontrada no AliExpress, quando você procura ali por Polkiri, ela aparece de banner e parece que é uma imagem que a própria Polkiri postou. Se você olhar bem, é um console, provavelmente um console Polkiri, com Windows dentro. Isso meio que já confirma que a marca Polkiri, a marca de maior custo-benefício para consoles portáteis, fez todos esses consoles que estão aqui na minha frente hoje, está planejando aí, muito em breve, um console Windows. Se você tem acompanhado aqui o canal, você já deve saber que nos vídeos anteriores vazou também o Umbernic Windows, o Win600. Tem vídeo já sobre ele, caso você não tenha assistido, vou deixar um link aqui na descrição. Mas hoje a gente vai falar sobre o novo Polkiri Windows. Antes eu preciso agradecer vocês, o canal está numa crescente muito grande, a gente está maior do que a gente já esteve, estamos quase chegando a 10 mil inscritos, está crescendo muito rápido, mais de mil inscritos por mês. Muito, muito obrigado a todos vocês que ajudam o canal dessa forma. Vocês são grandes heróis da comunidade Retro Gamer, então se você ainda não deixou aqui um like, deixa o like. E se não estiver inscrito, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Lá na nossa comunidade do Discord foi o Lucas Mega Striker, que primeiro mandou essa imagem para a gente lá no chat, e depois foi o Leo Rosalem, que mandou o link para eu ter acesso a essa imagem aqui diretamente dentro do AliExpress. Então se você quer ver essa imagem nessa página, dentro do AliExpress, para acreditar no que eu estou falando, estou deixando o link aqui na descrição também. Muitas pessoas podem falar que, ah, essa é a única imagem do Polkiri Windows que a gente tem, mas a verdade é que não. A Polkiri, há três meses atrás, como vocês podem ver, elas postaram aqui, o que vocês acham da gente colocar o X18S dentro de um corpo parecido com esse? Teria o software e o hardware do X18S, mas nesse formato. Mas o que a gente não imaginava é que esse console que vocês estão vendo aqui na tela agora, ele é um console da Polkiri. Já era um pouco suspeito, porque esse exato design dele, eu acho que eu não tinha visto em nenhum outro console. Da onde eles tiraram essa imagem? Aparentemente, de acordo com a loja deles do AliExpress, o banner que eles postaram, exatamente esse console, sem tirar nem por esse tracinho aqui, essa caixinha aqui, esses dois botõezinhos aqui, a localização dos botões, tudo idêntico, é o mesmo console. Agora, há um mês atrás, a Polkiri postou essa imagem, da parte de trás do console X28. Quando a gente olha assim, sem estar muito lado a lado, parece até que são consoles semelhantes. Olha só os formatos que ele forma aqui. Mas, quando a gente coloca as imagens uma em cima da outra, fica bem fácil de observar que são consoles de formatos bem diferentes. Então tudo indica que essa imagem que eles postaram há três meses atrás, que todo mundo achou que era só um conceito que eles haviam compartilhado pra perguntar pra gente se a gente queria um upgrade pro X18S, esse console, é na verdade um console que eles estavam desenvolvendo, feito pra competir diretamente com o Steam Deck. A gente ainda não sabe o tamanho da tela, nem data de lançamento. Mas assim que eu descobrir, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, se você quiser ficar por dentro disso, você já sabe o que fazer aqui embaixo. A gente tem uma comunidade retro gamer lá no Discord. Aqui na descrição tem link pra você ir lá com a gente, trocar ideia, ficar por dentro das últimas novidades do mundo retrô, e também dos descontos que tem no AliExpress. Por exemplo, agora mesmo, tá rolando um festival no AliExpress, chamado Farofa do Ali. E lá no nosso Discord a gente tem um link pra comprar Nintendo Switch Lite por R$1.000, o Switch OLED por R$1.800. Tem vários produtos baratos aqui, talvez seja um dos melhores momentos de comprar coisa no Ali. Fiz um vídeo sobre isso também, vou colocar aqui na bolha e também na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu falei nos vídeos passados aqui do canal sobre o Win600, o console vazado da Umbernic, que também vai rodar o Windows. E foi anunciado por um dos moderadores da comunidade Umbernic, que o console da Umbernic vai rodar SteamOS, o sistema operacional da Steam, que roda dentro do Steam Deck, o PC portátil do momento mais importante de 2022, provavelmente. Todos esses novos consoles, da Polkira e da Umbernic, eles estão vindo aí pra tentar competir com o Steam Deck. O Steam Deck, como eu falei no vídeo de ontem, é imbatível, mas é muito legítimo e ótimo, na verdade, que já tá surgindo concorrência. Porque esses consoles, tanto da Polkira e quanto da Umbernic, vão dar mais acesso pra gente. Eles vão vendendo no AliExpress, vão dividir em seis vezes, não vai ser tão potente, mas vai ter algumas capacidades semelhantes. Nem tudo é jogo. Por exemplo, tem o Lucas Mega Striker da comunidade, ele tá animado pra pegar um console portátil, onde ele possa desenvolver jogos ali dentro. Ele faz fun hacks de jogos, jogos modificados, e ele tá animado com essa ideia. Então cada um pode usar de uma forma. Pode ter até gente mais nova que vai usar pra fazer lição de casa, sei lá, você pode conectar num monitor, conectar um teclado Bluetooth, e usar como computador mesmo, abrir o Word, escrever as coisas. É um mundo de possibilidades que se abre quando os PCs portáteis começam a se popularizar. Quem sabe eles não venham até aí pra substituir o laptop de muita gente, ou o CPU de muita gente. O curioso é que ao mesmo tempo vazaram os consoles da Umbernic e da Polkira, com diferença de pouco tempo. Essas marcas estão sempre meio que lado a lado. A Umbernic é um pouco mais cara, mas tem uma qualidade de construção incrível, enquanto a Polkira é mais barata, mas ela é muito boa em performance. Ela entrega consoles mais potentes que os da Umbernic, ou na mesma performance, por um preço muito mais competitivo. Abrindo mão ali da qualidade de construção, os botões não são os melhores, a tela não são as melhores. Vai ser interessante pra ver como que eles vão competir agora, nessa questão de PCs portáteis. Os dois existem pra tentar competir com o Steam Deck. Eu não acho que eles vão conseguir competir com o Steam Deck, porque o Steam Deck ele tá acima. Ele ainda é imbatível, só quando a tecnologia avançar um pouco vai começar a surgir coisa melhor que o Steam Deck, por um preço mais barato que o Steam Deck. Por enquanto eu acho que ele tá imbatível. A verdadeira competição vai acontecer entre Umbernic e Polkiri, quem sabe não entre aí o One X Player ou o GPD. Diminuam o preço de alguma forma pra entrar na competição com Umbernic e Polkiri também. Dentre esses dois, o esperado é que seja mais ou menos isso que eu te falei. A Polkiri seja mais barata e talvez melhor em performance ou igual, enquanto a Umbernic provavelmente ela vai ser mais cara e seja muito melhor construído e pode ser igual ou pior em performance. E nesse momento começa uma nova guerra dos consoles portáteis. A guerra Umbernic e Polkiri, a guerra que sempre existiu. E eu quero saber aqui nos comentários qual lado que você tá. Umberdeck, o console Windows da Umbernic, ou Steam Kitty, o console Windows da Polkiri. Me conta aqui, quero saber. Acredito que os dois estão sendo feitos pra serem capazes de rodar SteamOS ali dentro. SteamOS é o sistema operacional da Valve que tá sendo desenvolvido para o Steam Deck ou pra outros consoles da Valve. e na verdade eles estão meio que com a proposta de deixar tudo aberto. Pra Valve, pra Steam Deck, é melhor que surjam consoles da Polkiri ou da Umbernic que consigam instalar SteamOS ali dentro. Porque dentro do SteamOS você tem muita facilidade de comprar e jogar jogos da Steam, que são jogos de PC e muita gente já tem biblioteca gigante de jogos. E quanto mais consoles existirem que puder instalar esse marketplace da Steam ou puder instalar o sistema operacional da Steam, muito melhor pra Valve. Eles vão ganhar dinheiro mesmo que não seja o console deles. Então, eles não entram exatamente como competição da Valve, eu acho. Eles entram assim, uma competição de quem quer adquirir o produto, mas pra Valve é bom. É um tipo de competição boa pra Valve. Até porque o Steam Deck, ele é meio carinho, vale a pena comprar, por algo que ele oferece, mas mesmo assim é um preço bem elevado, principalmente pra nós brasileiros. E a Polkiri, como a gente sabe, faz as paradas no precinho. A gente sabe, menos de mil reais, oitocentos reais, setecentos reais, uma galera compra lá no meu Discord às vezes. O X18S ainda é imbatível, o mais potente na faixa de preço dele. A gente tá esperando ainda sair outros consoles. O próprio Umbernic RG503, que eu fiz vídeo dele recentemente, vou colocar aqui na bolha, só lembrar. Ele já foi anunciado, ou já tá praticamente confirmado, que ele vai ser mais fraco que o X18S, inclusive mais fraco que o RG552. Mas esse Polkiri Windows, ou o Umbernic Windows, vão ser, a partir dali, os mais potentes dessas duas marcas. Provavelmente a gente vai poder jogar Playstation 2 muito, muito bem. A gente vai poder jogar, talvez, alguma coisinha ou outra de Play 3, talvez uma coisinha ou outra de Switch. Quem sabe uns jogos indies da Steam, mas eles vão ser mais capados, né? Com certeza, se você adquirir um Steam Deck, você vai ter uma performance muito melhor, um suporte muito melhor. Por enquanto, é isso que a gente sabe sobre o Polkiri Windows. Se você percebeu qualquer outra coisa, me conta aqui nos comentários. Tô muito curioso pra saber as suas opiniões. E lembrando, se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Tripulação, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante.